do Humberto Mauro, do Leon Hitzman, tem muitos documentários aqui. Se querendo, eu posso até deixar a lista de todos os filmes que eu usei. Eu deixo a lista de todos os filmes e as músicas que eu usei. Tem muita coisa que eu deixei aí. Agora, sobre o documentário, eu quero falar uma coisa. Eu tenho falado constantemente isso para muita gente e pouca gente entende o que é a diferença entre um documentário e a ficção. Bem, para mim, o documentário é a visão do diretor de uma certa cena. Ele encara, por exemplo, olhando aqui, como eu estou vendo vocês. Agora, se fosse ficção, eu ia mostrar como eu quero que vocês vejam. Isso é, eu mostrei só o seu olho, mostrei ali, mostrei a mão de outro, mostrei uma panorâmica, mas mais coisa. Porque era como eu queria que vocês vissem. Não como eu estou vendo. Entendeu? Então, essa, para mim, é a grande diferença entre o documentário e a ficção. Entendeu? Porque a ficção, você vai escolher. Entendeu? E no outro, não. Você está ali presente. Estou vendo aquilo. Quero mostrar aquilo. Entendeu? Tá? Mas fala. Pode falar agora. Fala. Olha, sabe o que acontece? Cinema Nacional, eu tenho algumas coisas, eu gosto, tá certo? Eu gosto do Carlos Marans. Mas, por exemplo, o Miguel Borges, o Som ao Redor, eu não gosto. É um filme badaladíssimo, eu não gosto. Porque eu acho que é um filme, tá certo? Que mostra uma linguagem velha. Que, por exemplo, mostrar hoje em dia, você morar num prédio cheio de grade, pode falar que o cara está preso? Se fosse isso há 40 anos atrás, você entenderia mais ou menos. E assim mesmo, ia achar ruim. E ele coloca toda hora aquelas grades, como mostrando que o cara está preso. Coisa ruim. Que linguagem pobre. Você pode mostrar a mesma coisa, tá certo? Mas, de outra maneira, quer dizer... Então, tem vários filmes, até que eu tenho visto. Não estou gostando tanto do cinema brasileiro atual. Entendeu? Não gosto. Que, de qualquer maneira... Desculpe, mas eu vivi uma época do cinema novo. Eu vivi diretamente ali no cinema novo. Eu, nessa época, eu estava fazendo cinema antes de ser engenheiro. O último ano da engenharia, eu abandonei a escola de engenharia, porque eu estava fazendo um documentário chamado Fundão no 20. Fundão no 20 era sobre o fundão, que eu estudava lá, entendeu? E, na época da ditadura, quer dizer, era bem complicado, né? Mas, tanto que eu perdi o filme, porque o narrador do filme era o Carlos Alberto Muniz, que estava assim, procura-se em todos os lugares, quer dizer, eu tive que esconder o filme. E acabei perdendo. Mas, nessa época, tinha o Glóber Rocha, tinha o Joaquim Pedro, tinha o Nelson Pereira dos Santos, quer dizer, tinha o Leon Rissman, tinha uma turma enorme, eram todos muito intelectuais. Todos riam muito, todos discutiam muito. Hoje, eu acho difícil formar uma escola no mundo, atualmente. Mas, eu tenho visto muitos diretores, constantemente diretores muito bons fora do Brasil. Tem algum país que você destacaria como produção, algum país que você destaca como produção... Boa. Boa. Comênia. 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 Tem muita coisa boa na Comênia. É um país que eu tenho visto muitos diretores, está certo de coisas muito boas. Comênia está fazendo muita coisa. Me parece que o que o senhor falou do cinema acontece com a música também, né? Também com a música. Ao paralelo, né? De olhar a música brasileira de hoje, fazer uns raps, meu Deus do céu, dá uma tristeza. Uma tristeza quando eu vejo esses funkeiros aí fazendo música. Eu tenho vontade de chorar, não é brincadeira não. Algumas times eu tenho vontade de chorar. Me dá, do choro não de alegria, não. De tristeza mesmo. É que eu acho que a arte... Às vezes você chora de alegria, de felicidade, né? É, parece que a arte, ela vai muito conforme o pensamento da sociedade, né? Mas a arte plástica está bem. A arte plástica tem aparecido. Muita coisa, muita coisa boa. Muita coisa boa na arte plástica tem aparecido. Tá?